Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo E eu queria trazer alguns pontos aqui pra esse vídeo Porque Cara, quando o Palmeiras passa por algumas instabilidades aí É muito desgastante, é muito difícil Esse trabalho no YouTube, cara Juro por Deus, é muito treta O vídeo de ontem Ele acaba trazendo uma série de perfis Pros comentários E tem uma galera que simplesmente não entende o que é análise de jogo A análise de jogo se limita a falar dos 90 minutos de uma partida É claro que eventualmente o contexto do time, a fase do time acaba entrando em pauta Mas majoritariamente a gente fala sobre os 90 minutos Se os 90 minutos foram bons, a gente vai falar muito mais de coisas boas Se os 90 minutos foram ruins, a gente vai falar demais de coisas ruins E ontem pra mim os 90 minutos foram ruins, foram abaixo Na Palmeiras mais uma vez jogou não tão bem E não conseguiu o objetivo que era a vitória Então como é que vai falar bem de um jogo desse? É esse o ponto Isso não quer dizer que não estamos acreditando no time Isso não quer dizer que o Palmeiras não pode ser campeão Isso não quer dizer absolutamente nada A vantagem que a gente tem em cima do Flamengo ainda é muito boa Ainda que o Flamengo vença Mas eu acho que tá na hora do Palmeiras voltar a vencer Tá na hora do Palmeiras somar pontos Independente de performance, independente de dar espetáculo ou não Independente de placar Precisa voltar a vencer Pra continuar nessa liderança Pra continuar tendo uma vantagem boa em relação aos seus rivais Ponto final Então se ontem a partida foi abaixo Os comentários vão estar nesse nível Ponto é isso cara É isso que o pessoal não entende E aí vem aquela galera maluca Que é quem é você pra comentar Ah mas quem não sei o que Eu sou torcedor do Palmeiras Ponto final Você já me dá o direito de comentar Ou na sua roda de amigo Quando você vai falar do Palmeiras Quando você elogia Quando você xinga Quando você ri Quando você fica puto Alguém vai censurar a sua opinião E dizer Pera aí Quem é você pra falar do Palmeiras Então por favor cara Vamos parar de ser babaca Vamos parar de ser babaca Porque É um Sabe É uma coisa assim Que fica Que puta merda É um negócio Extremamente chato E outra coisa Existem os fiscais de opinião E esses não são só A galera que vai comentar Tem muito cara Que vai só pra tumultuar Que vai só pra Encher o saco Pra desopilar o fígado Porque Tem muita gente Que é frustrada E quer descontar Em cima dos outros Em cima do trabalho dos outros E aí o cara vai destruir Nos comentários Mas tem também A galera que trabalha Aqui no Youtube Que trabalha no Instagram Não sei o que mais Que são os fiscais de opinião São os maiores palmeirenses do mundo São aqueles caras Que ah Se não sei quem falou tal coisa Esse cara não é palmeirense Ah se você não falou É porque você não acredita no time Ah se o Palmeiras for campeão É porque você não pode Comemorar o título Porque você falou tal coisa Meu amigo Larga a mão de ser canalha Larga a mão de ser canalha Faça um trabalho sério Faça um trabalho sincero Para de viver Debaixo de um dogma ridículo Porque o futebol É justamente isso O time apresenta altos e baixos E esses altos e baixos Vão de encontro Com a opinião do torcedor E qualquer opinião É válida Tirando o fato De você Não querer Simplesmente Achincalhar os outros Porque você é um frustrado Eu acho que qualquer opinião Colocada com respeito É válida Hoje existe um negócio Na torcida do Palmeiras Que é se você falar Um A do time Se você falar um A do treinador Se você falar um A de qualquer coisa Nossa Você não é palmeirense Você não merece o time que tem Você não merece as conquistas que tem E se passar na terça-feira Acreditem no que eu estou dizendo Se o Palmeiras passar na terça-feira O que vai ter gente Apontando o dedo E falando Eu falei Eu falei Porque não sei o que Ninguém acreditou Porque Porque vocês não são palmeirenses O que vai ter De um movimento assim Na internet Nossa Não está escrito Não está escrito E eu vou falar um negócio Para vocês Eu vi poucos Poucos falando Que não acreditam no time Que acham que não vai passar Que acham que não sei o que Poucos A grande maioria Por mais que critique Por mais que pontue Algumas situações Continua Acreditando no time Que isso fique bem claro E Mais um ponto Eu amo O Abel Ferreira Eu já falei aqui diversas vezes Já comprei briga do Abel O tanto que eu defendo O Abel Ferreira aqui Não está escrito E se tem alguém Que é capaz De buscar essa terceira Libertadores De buscar o Tetra Enfim De trazer um campeonato brasileiro Também agora Esse cara é o Abel E acredito muito Como eu disse no vídeo de ontem Não tem motivo Para terra arrasada Não tem motivo Para achar que não seremos Campeões brasileiros E nem que não possamos Passar na terça-feira Porque é um jogo Totalmente diferente Falei tudo isso No começo do vídeo Mas o pessoal Ele tende a pegar Alguma fala Pequena Dentro de um negócio Gigante Para descontextualizar E colocar que você está criticando E colocar que você não está acreditando E colocar qualquer coisa do tipo Inclusive tem os que não assistem o vídeo O título do vídeo ontem foi Bota na conta do Luan Porque quando o Luan erra Quando acontece qualquer problema lá atrás Ou melhor Quando acontecia Tudo era Bota essa derrota na conta do Luan Bota isso na conta do Luan Bota aquilo na conta do Luan Então quando ele vai bem Bota na conta do Luan Participou dos dois jogos Salvou o Palmeiras lá atrás Então bota na conta do Luan E aí tem cara que não assiste o vídeo E comenta Nossa mas bota na conta do Luan Por que? Ele foi o melhor em campo Ou seu animal Ou você assistiu o vídeo Porque eu estou falando exatamente isso Você não assistiu o vídeo E você comentou Então É só para causar tumulto Mas enfim Voltando a falar do Abel Acredito para cacete no trabalho dele Acredito no plano dele Acredito na gestão de elenco que ele traz Mas discordo de algumas coisas às vezes E tenho todo o direito de discordar Porque eu sou torcedor do Palmeiras E se eu não puder falar disso aqui Acabou Acabou a função de um canal do Palmeiras Acabou a função de você Sentar com seus amigos para conversar sobre o time Se você tiver que concordar com tudo Bota um cabresto na cara E acabou Ontem para mim era time titular Ontem para mim era time titular Porque daria para vencer o Red Bull E acho que o time titular Não tomaria dois gols logo de cara E demonstraria tão pouco poder de reação Primeiro tempo A gente chega ao gol no finalzinho Dos 45 minutos iniciais Mas é um gol que A gente estava tecnicamente tão mal no ataque Que sequer foi o Palmeiras que fez o gol Foi um gol contra Tudo bem que o Luan Ele atrapalha ali O goleiro E graças a ação dele O goleiro erra Mas não foi nem a gente que fez o gol Então se coloca o titular Eu acho que A chance da gente Nós criarmos o resultado É maior E aí depois você vai trocando jogadores Eu penso assim Então por isso Eu gostaria de ter visto o titular ontem Você vai me dizer Porra, mas tem o jogo terça-feira O jogo de terça é mais importante Pô, eu concordo até com você Concordo Só que cara Os titulares acabaram entrando ontem Porque esse negócio de você Poupar o time Quase nunca dá certo Porque todo mundo sabe Que o Palmeiras não tem um banco Que corresponde Isso também não é culpa do Abel Isso não é culpa do Abel Mas enfim Todo mundo sabe que a gente tem um banco Que não corresponde Às expectativas E aí Esse banco Contra qualquer adversário A chance da gente perder Esse banco não conseguiu ganhar Nem do Havaí A chance da gente não conseguir ganhar É grande Então Eu prefiro entrar com os titulares E tirá-los no decorrer do jogo Porque ontem De qualquer forma Os titulares entraram Os titulares jogaram Os titulares correram E se arriscaram A ter lesão também Dudu entrou Rony entrou Zé Rafael entrou O Scarpa jogou Grande parte do jogo também Então você está sujeito A ter uma lesão Você está sujeito A correr algum risco ali A qualquer coisa Que pode acontecer Só que os titulares Entraram numa situação De derrota Tendo que correr Atrás de um resultado Eu acho que o desgaste Acaba sendo até maior Então é por isso Que eu achava Que deveria entrar com o titular Mas não entrou Tudo bem Só estou pontuando Não é o fim do mundo Já foi Já foi Só que eu estou pontuando Aqui com a minha opinião Talvez entrasse com o titular A gente não precisaria Correr atrás do resultado Talvez tivéssemos saído Com uma vitória E poderíamos tirar os jogadores No segundo tempo A gente fez o inverso Entrou com reserva E colocou os caras depois Para correr atrás do resultado É simplesmente a minha opinião Você pode concordar Pode não concordar Isso não quer dizer Que eu estou taxando o Abel Como um treinador ruim Que eu não acredito No trabalho do Abel Naquela parafernália toda Que o pessoal Acaba fazendo Porque Nesses momentos de instabilidade Do Palmeiras Existe uma sensibilidade No ar que é muito grande Tanto para o sim Quanto para o não Inclusive no vídeo de ontem Tem comentários Um do lado do outro Dizendo Que eu sou corneta E o outro Que eu sou passapano Então É isso A gente nunca vai agradar A todos Mas a única coisa Que eu peço É que o pessoal Para comentar Um Assista o vídeo inteiro Porque senão Ficar um negócio Meio fora de contexto E segundo Entenda que o trabalho Que a gente faz De análise Ele basicamente É jogo a jogo E é por isso Que as vezes A gente fala bem As vezes a gente fala mal Porque as vezes O Palmeiras joga bem As vezes o Palmeiras joga mal Então cara Na boa Só um pouquinho de paciência E tentar entender também Como funciona o trabalho Porque As vezes é um pouco desgastante Mas enfim Tamo junto rapaziada Um abraço Em breve a gente volta Talvez tenha uma live aí Hoje à noite Para a gente discutir a rodada E é isso Tamo junto Terça-feira Acredito muito Que a gente chegue Em mais uma final E a gente vai abordar Para caramba Esse jogo também Beleza? Tamo junto Valeu